Foi publicado recentemente no boletim do Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária, EMEA, que a cotonicultura em Mato Grosso teve em 2019 um marco em sua história, sobretudo quando analisada a área recorde plantada de 1.110.000 hectares, o que representou um aumento de 40,71%. Outro recorde foi a produção de algodão em caroço da safra 2018-2019, com 4.790.000 toneladas, conforme aponta o estudo. De acordo com o EMEA, o aumento da área foi reflexo de preços favoráveis obtidos pela pluma na safra anterior. Também denota o maior investimento do produtor na atividade a cada ano no Estado. De acordo com a Associação dos Produtores de Algodão de Mato Grosso, os preços internacionais do produto não estejam satisfatórios no momento, em virtude de uma maior oferta do produto. O cotonicultor do Estado tem se empenhado para angariar cada vez mais mercado e para não correr risco de perder o que já foi conquistado. Deve trabalhar para manter a mesma área de produção na próxima safra. O boletim do EMEA ainda informa que, com uma maior área e com maior desenvolvimento da cultura durante o ano, as cotações da pluma em Mato Grosso encerraram a última semana de dezembro com uma média de R$ 88,42 a rouba, o que representa uma retração de 11% quando comparado ao mesmo período de 2018. Um dos fatores deu-se principalmente pela maior disponibilidade da pluma no mercado. De Sinop, Mato Grosso, Waldir Pacheco.